O governador Romeu Zema e o vice-governador professor Matheus tomaram posse nesse domingo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Durante a cerimônia, Zema destacou otimismo para o segundo mandato. Após arrumar a casa e colocar o trem de novo nos trilhos, estamos prontos para fazer essa locomotiva acelerar. Com a experiência adquirida, agora em um cenário mais positivo de equilíbrio fiscal, meu compromisso é o de fazer, nesses próximos quatro anos, um governo muito melhor do que o primeiro. A reunião solene de plenário contou com nove deputados no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, entre outras autoridades. Em seguida, ocorreu a cerimônia de recondução ao cargo no Palácio das Artes, com a presença também de autoridades. Presidentes e representantes dos três poderes de Minas Gerais, secretários de governo e familiares do governador e de seu vice. Abrimos aqui o Palácio das Artes para receber os prefeitos, vereadores, lideranças políticas e toda a sociedade civil que foram fundamentais no trabalho de arrumar a casa que executamos ao longo desses quatro anos. Foi esse esforço que possibilitou o reconhecimento dos mineiros que, em mais um voto de confiança, nos permitiram a reeleição em primeiro turno. Por isso, minha gratidão a todos e todas vocês que seguem auxiliando a execução desse novo modelo de gestão pública. O vice-governador, professor Matheus, também se pronunciou e agradeceu a confiança dos mineiros. Governar é uma oportunidade ímpar e, nas democracias como a nossa, é uma honra ainda maior, porque representa o reconhecimento dos nossos iguais pelo voto. Mas a honra, nesse caso, não é tudo. Governar é uma responsabilidade imensa pelas consequências que os nossos atos passam a ter sobre a vida dos outros. São os mineiros, cada um dos 23 milhões deles, que merecem o nosso trabalho e o nosso respeito acima de tudo. Após ser eleito em primeiro turno, com mais de 6 milhões de votos, Romeu Zema segue à frente do Estado até 2026. Legenda Adriana Zanotto